Então, pessoal, para a atividade de hoje, vocês vão pegar o CA de vocês na página 11 e vão fazer os exercícios número 1 e 2, tá? Apenas. No número 1, nós temos alguns animals aqui nessas fotos, né? A gente estava estudando sobre animals e esses aqui são alguns que vocês já viram lá na nossa apostila. E aí, eu preciso que vocês coloquem o nome desses animals aqui, beleza? E no número 2, nós temos aqui os animals aqui embaixo e nós temos aqui os groups, os grupos a qual cada um desses animais pertence. Então, vocês vão ligar. Cada um desses animais pertence ao grupo. Dos birds, pássaros. Reptiles, dos répteis. Amphibians, dos anfíbios. Mammals, dos mamíferos. Insects, dos insetos. Quem pertence a quem? É só ligar, beleza? Então, vocês vão fazer aqui o CA na página 11, apenas o número 1 e o número 2, ok? Só isso por hoje. Bye, bye!